Como que você sabe o momento em que você tem que pivotar mesmo a empresa? Tem que mudar todo o modelo de negócio. Não sei se você já citou alguns casos aí em que isso é característico. Bom, a indústria farmacêutica tem o caso mais emblemático de pivot já feito. Eu não sei, imagino que tenha um tanto público masculino como feminino, naturalmente. Hoje nós temos muitas empreendedoras de alto impacto no Brasil nos assistindo. Mas tem um produto destinado a homens, que eu não sei se o pessoal conhece, ele é da cor da minha camisa, ele é um produto azul, bem pequenininho assim, chamado Viagra. É um produto que normalmente ninguém conhece, Felipe, mas é um dos maiores blockbusters da indústria farmacêutica. Pois o Viagra é um produto de uma farmacêutica amplamente reconhecida, que é a Pfizer, e a primeira versão do Viagra era por um problema de hipertensão pulmonar. E ele depois foi num processo natural da indústria farmacêutica de aprofundar e testar essas alternativas, ele foi pivotado, pegando essa expressão hoje do contexto startup, para um contexto de disfunção erétil e acabou se tornando um produto de alto sucesso na indústria farmacêutica. Mas como saber quando é o momento de ter persistência e seguir e quando é o momento de mudar? Bom, não há uma regra sobre isso. O que nós precisamos é estar aberto às evidências que esses experimentos nos dão. Acho que esse é o principal insight, é poder testar as nossas hipóteses como hipóteses. O grande desafio do empreendedor é ele não achar que aquilo que ele tem como hipótese é verdade. Quando tu estás montando um novo negócio, tu não tem verdades, tu tem hipóteses. Essas hipóteses precisam ser testadas. E quando os testes das tuas hipóteses são testes que desconfirmam a tua hipótese, tu precisa de um outro caminho. Por vezes é um refinamento no posicionamento do produto, por vezes é uma questão estrutural de como cobrar. Ao invés de eu passar a vender, eu vou para um modelo de assinatura, porque a compra é uma compra frequente, de baixo preço, e a conveniência da assinatura se mostrou num experimento que nós fizemos, muito mais interessante do que no outro experimento que nós fizemos de venda. Eu diria assim, sendo bastante transparente, não há uma regra. Nós precisamos buscar interpretar de peito aberto e com as convicções controladas aquilo que nós recebemos de retorno desses experimentos.